Não, eu vou... os sarcófagos eu gosto sempre de deixar nos nossos corredores Pra gente lembrar os heróis que foram... que caíram, mano Sangramento extremo? Como assim? Tá regenerando, mano Não tem sangramento extremo, não JP fugitivo ganhou mais magia Guiding Light é o quê? Ah, diminui o custo de mana, né? Beleza, agora a gente... Tem mais pontos de remover cicatrizes, aliás Vamos remover a cicatriz de alguém Uh, a gente precisa... tronco, Rayane Era da Rayane que a gente ia tentar da última vez, né? Ah, JP, vem cá Encontra com a Rayane aí Vamos ver Rayane, você tem... tronco, né? Trinta e cinco, eficiência e oitenta e oito JP vai chegar em você e fazer... Ololololoo Puf! E agora você não tem mais nada E o seu olho voltou ao normal, tá? Normal, cem por cento de eficiência Olha que coisa bonita Olha como tá o olho dela Acabei de olhar Bom demais, né? Talvez a gente tenha que curar esse sangramento. Porque não curou, né? Um grupo tá passando aqui. Filho do JP e marido do JP. Da JP, no caso. Beleza, são vários visitantes. A gente vai... Conversar com todos eles. Os corpos a gente vai jogar aqui dentro. Já tem alguns sendo jogados. O que é muito bom. Daqui a pouco a gente manda o Macchione vir pra cá. Engraçado, entraram alguns aqui falando. Ih, caralho, tá cheio de armadilha. Vamos dar a volta. Oh, caralho, tá cheio de armadilha. Vamos embora. Ahn, CJ Dragon tá limpando terra? Não. Por que você não prioriza isso daqui e faz uns scrolls pra gente? Beleza, deixando altas prata pra nós aí. Mano, eu tô com medo dessa merda cair de novo na nossa cabeça, velho. A gente não tem tantos quanto eu achei que a gente teria. Só pra garantir, mano. Exato, tá do mesmo tamanho, velho. Deixar da mesma... Ah, eu acho que tá de boas, mano. Tô muito afim de... Reformatar isso aqui, não. Se bem que não seria tão difícil, né? Vamos fazer o seguinte, antes da gente terminar de tirar isso aqui... Vamos construir pelo menos as paredes aqui pra eu ficar mais tranquilo. Porque a gente já morreu, já perdeu alguém, né? Dean, você vai mandar o cara embora. Eu já mandei soltar, né? Yes. Nossa, o cara ainda tá com sangramento severo. Pattern, deixa eu darCh Bruno e te Noah. Vamos embora! Aqui na bara. Nossa, o cara também está aqui. Tá hora. Gaal, Rum por aqui. Vamos lá. Você vai olhar. O Dean Mate ganhou mais pontos. Uh, ele aprendeu o meteoro, né? Tinha esquecido. Olha, eu consegui colocar pontos no próprio meteoro. Clicando no meteoro. Interessante. Valeu por seguir, Eduardo. Beleza, foi pra menos 68 porque a gente liberou o carinha pra ir embora. Não vai negociar com eles? Nem tava lembrando de fazer isso. Hum... O Trano. Negociei com o cara aí. É foda que eles nunca trazem dinheiro, tá ligado? Esses bichos, velho. Pronto. Vendi altos lixos que estavam por aqui. Falando em lixo, a gente já fez a... O rifle? Já. Vocês estão vendo algum rifle? Bom... Trano, você é fisicamente adepto. Vamos escrever isso daqui contigo. E vamos torcer pra ser algo sensacionista, velho. Por favor. Ah, Death Knight de novo. Death Knight é maneiro, mas... De novo? Se bem que você também... Ah, não. Você é mágico, né? Ah... É. Não tá ali, perto da última coluna da esquerda? Não que eu esteja vendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É, tá faltando um, velho. Uma hora a gente descobre que eles guardaram em algum lugar que não devia ter guardado. Traz game, deve estar aí com um dia. Quem sabe, cara. Possível. Achei, mano. Era pra tu que eu ia mandar isso aqui? Era, né? Pior que cavaleiro... Cavaleiro... Death Knight não faz sentido nenhum pra mim ele ser... Porradeiro... Ou a distância, tá ligado? A gente provavelmente tá... Precisando de madeira, né? Falando nisso... Por que que não começaram a fazer isso aqui ainda? Como é que estão nossos agricultores, mano? Dani, você pode ficar número um de agricultura, vai? É. Todo mundo que é agricultor, que pode ser agricultor, tá agriculturando. Então... Não tem muito mais que a gente possa fazer, não. Beleza. As paradas não caíram na nossa cabeça. Isso é sempre uma alegria, né? Aqui eu acho que eu vou encher de cama mesmo, manos. Não tem muito mais que eu queira fazer aqui, não. Vocês têm alguma sugestão pra aumentar esse quarto aqui? Além de... Só encher de cama mesmo? Ofendido, nossa. Encantado, pelo menos. Fazer mais camas duplas é possível. É uma boa ideia, na verdade. Se bem que até agora eu acho que eu não vi ninguém usando cama dupla. Ou a gente já viu e eu tô vacilando. Vamos deixar isso daqui coisado pra eles fazerem a parada direito. O Gui tá mais forte. A gente pode colocar mais um negócio de ignorar dano. Gostei desse negócio do monge ignorar dano, mano. Eu tenho quase certeza que antes ele não tinha isso. Ou eu fiz alguma coisa e ele subiu de classe. Não sei. Ela. Desculpa. Ramorim também. O que a gente tava colocando nisso aqui, né? Mas pra falar a verdade eu acho que eu vou aumentar a... A força, mano. Eu tenho a força. É sempre da hora falar isso, então por que não, né? É, mas eu não vou fazer isso agora não porque a gente tá sem madeira, né? Então nem faz sentido a gente fazer isso agora. Verifica se ninguém está sem membros pra regenerar. Na verdade tem alguns que a gente pode regenerar. Segundo o dedo do pé direito. A gente vai regenerar o pé inteiro. Cadê? Deixa o casual acordar que a gente faz isso. Na verdade a gente precisa... De umas manas. Deixa eu deixar isso daqui no zero só pra não fazer acidentalmente. Quem faz isso é o JP, né? Acho que não. É o Paulo. É você? Olha, como é que é? Opa! Eles estão partindo. Gostaram. Deixou mais de site. Nice. Erva. E estão indo embora. A aluna ganhou mais ponto. Ó, tá nível 15. A gente precisa de poção de mana pra regenerar, né? Membros. Por isso que eu trouxe o CJ Dragon pra cá. Mano, isso daí é psicoide ou você tá usando folha de fumo, mano? Nossa, usa folha de fumo e psicoide, mano. O cara mistura cocaína e baseado pra fazer a parada, velho. O casual, como é que tá? Se eu... Ah, você precisa descansar bastante ainda. Cápsulas de carga. Opa, aço é sempre bom, né? Elon, seus minions foram embora. Elon ganhou mais pontos. A gente já vai colocar isso. E de novo, a gente não pôde usar o Poppy, hein? É o Victor que a gente vai... Na verdade, quer saber? Vamos por ordem de chegada, mano? Mindinho esquerdo. Vai ser a ralequina que vai ser primeiro. Ahn... O casual... Já tá pronto. Vai. Regrowth. Cadê você? Beleza. Daí a gente pega a ralequina. Operação. É o mindinho o quê? Esquerdo, né? Pé esquerdo. Pé esquerdo. E vem descansar até ser curado. Vamos dar aquela salvada sinistra. Só pra garantir. Essas moedas que os visitantes deixam é... Seu dinheiro é outra coisa. As moedas que eles deixam aqui é... Dinheiro. Casual? Você tá fazendo o quê? Plantando ou não? Faz isso daqui pra nós. Tarefa de fazer, mano, já tá cumprida. Nice. Só no perturbado. Quem fez isso, mano? O casual ganha um ponto. A gente pode colocar de novo no veneno. Reduz o custo de veneno. Olha ali Vamos aumentar a severidade dos venenos Uai Nossa É Mindinho Não, o mindinho é do pé, não é? Ou eu tô ficando doido, mano? Será que era o mindinho da mão, velho? A gente teria um pé novo pra ela Pra nada Será? Não, com certeza é Se não teria dado certo, né? Que droga O problema é que ele Fica sem mana, né? Na verdade A gente salvou por um motivo Não era exatamente esse o motivo Mas pelo menos A gente consegue voltar atrás É assim que faz aquelas operações erradas no SUS O cara vai pra Sei lá, mano Fazer um check-up E sai com a perna amputada, né? Arlequina O que você tá fazendo aqui, minha querida? É... É mão esquerda Foi mal Calma aí Mão esquerda Isso Agora O casual Vem pra cá Leva um tempo pra fazer efeito Não Pra fazer efeito, sim Mas ela continuar com o mindinho Ruim Não faz sentido Sendo que a gente colocou Uma parada nova, né? Na verdade Dá pra gente ver por aqui, né? É manipulação Se fosse o pé Seria movimento Foi falha nossa mesmo Tudo bem que isso Em teoria nem é ruim Porque os membros colocados pelo druida Eles ficam melhores Do que os membros normais Depois de um tempo Então Em teoria Seria legal a gente ter deixado Viu? Mão esquerda sumiu O mindinho ruim É... A gente pode trocar Todos os membros De todo mundo Por coisa de druida Que daqui a pouco Todo mundo vai estar 125% Vai estar, na verdade 25% melhor Do que um humano normal Na verdade Daqui a pouco Eu vou pensar Em fazer nisso Pegar um dos nossos bichos E transformar ele todo Em... Selvagem, tá ligado? Membros selvagens Pra ver como é que fica Então ele começa a fazer escultura Eu acho que talvez Já esteja na hora mesmo Mas por enquanto A gente tá mais preocupado Em conseguir Os quartos, né? Vamos focar nisso primeiro Depois a gente faz Aqui a gente vai fazer Um corredorzinho E aqui embaixo A gente começa a fazer Mais quartos Essas moedas Que os visitantes deixam É seu dinheiro Ou é outra coisa? É dinheiro Que eles deixam aqui, né? A gente ainda tá com um bichinho Tá Só pra ter certeza Que a gente não pode usar Mais de um, mano Na verdade Eu vou tentar usar Aqui em cima Vamos ver Opa Ah, mas o daqui sumiu Ok Não vale a pena Então Mas tudo bem A gente pode deixar ele aqui em cima Não tem problema Tem um pouco de problema Porque aqui é mais perto Mas enquanto a gente tá sem mana Não tem problema JP ganhou mais entendimento Sobre magia Aqui a gente pode Deixa eu ver Ah, diminuiu o custo De tirar cicatriz Né, velho Pronto E vamos tirar mais uma cicatriz Usando o mesmo método De antes Quem veio primeiro Vai ser servido primeiro Cicatriz de facada Do Gui Ah, JP Vem aqui ajudar o Gui, mano Faz o Colololô Pup E não tem mais cicatriz Aí sim, mano Não, eu acho que é porque Realmente não pode ter dois Ah, mano Na verdade Isso daqui A gente fazer ali Nem faz sentido Porque a gente tem Uma zona Específica Pro bicho, né Aqui, ó Cadê? Aqui Na verdade A gente pode até Colocar pra cá E depois a gente Traz ele aqui pra baixo Não tem problema Sumiu a cicatriz Quem vai ser o próximo? Ah, você Caraca, mano O Ramurinho ainda tá com É Pele de pedra, velho Porque aí, tipo A parada Só é cancelada, né A gente vai fazer Do Dean Depois E por último Do Victor Nice Nois Muito legal, manos Tô curtindo Tô curtindo, mano 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 Tô curtindo, mano